Bem, acho que isto está enquadrado minimamente, estamos bem, somos pequeninos os dois, por isso... Estou de certo. Dois jogadores de basquete, portanto, não podia ser em casa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dê-me para Isto. Hoje temos connosco o Miguel Minhava, para quem não o conhece, é um ex-jogador de basquete, muito conhecido da nossa quadra. É ex-jogador da seleção nacional, campeão nacional várias vezes, neste caso pelo Benfica, e que nos vem contar esta história, porque de alguma maneira é tudo para isto, não é Miguel? Não, para isto no meu caso, dificilmente não daria para isto, porque sou do bando de matéria, vivo e respiro a basquete, ao barrer. Há no barrer quem gosta de dizer que é que habita o basquete. É uma grande escola de população. Acho que não dá um sentido, acho que não dá um sentido. E pronto, eu vivo desde muito pequeno, desde que tenho algumas memórias de mim, eu acompanhei o treinador de juniors, eu acompanhei sempre, já andava por lá, até que aos cinco anos, que era a idade em que era possível entrar, entrar para o bando de basquete, foi até aos 33, para jogar. Sim, 33 são quase 30 anos só de basquete. Exatamente, só de basquete. Pois é. Começaste, como tu disseste, no Balguerense, não é? Fizeste toda a formação por aí? Sim, fiz dos cinco até aos vinte no Balguerense, ainda fiz três anos de cem no Balguerense. Depois, o clube até viveu uma altura complicada em termos financeiros, coincidindo com o meu último ano de contrato. Eu já estava decidido a sair, mas nem foi possível na altura escutar uma possível proposta do Balguerense, foi ao Balguerense de dois anos. Há dois anos fantásticos, gostei muito de estar ao Balguerense. Depois, entre o Balguerense e o Benfica, ainda foi ali um mês e meio na Espanha, numa época que acabou no Balguerense, ainda fiz um playoff na Espanha. A primeira foi uma experiência muito interessante, mas foram sete anos no Benfica. E quando terminei os sete anos no Benfica, quatro anos no Galich, ainda na Liga, e depois achei isso que eu tinha chegado lá. Ou seja, tu, a partir dos 17 anos, estiveste sempre em alta competição, ou seja, a tua vida foi só basquete. Sim, ainda que nos últimos quatro anos no Galichos, até devido à realidade do clube, em nome de alguns financeiros, comecei de imediato à procura de complementos para a minha vida. Portanto, pelo meio, nesses anos, tirei dois cursos, tirei o curso de educação física, e depois, aproveitando um protocolo que o Benfica tinha com a Universidade de Osópolis, não sei se matava, não, tirei o curso de jornalismo também à noite. E, a partir do momento em que saí do Benfica, porque, na altura, agora, felizmente, o basquetebol já está, outra vez, parece, num sentido ascentente, e em crescer, não havia grandes alternativas. E eu, para ser profissional, não havia condições, portanto, preferi ir para a terra, voltar no fundo à terra, e começar à procura, também, de outros desafios profissionais, que aumentassem a artigo do basquetebol. Mas, vamos voltar um bocadinho ainda à tua infância. Infância, início da fase adulta. Quando tu tinhas 17 anos, nunca tiveste aquela dúvida de continuar a envergar a carreira profissional, ou envergar propriamente para um estudo universitário? Havia essa dúvida? Ou foi uma ideia muito clara na tua cabeça que era mesmo o basquete que... Eu, felizmente, sempre estive em casa alguém que me foi alertando para... Por um lado, me foi que é a minha carreira do basquetebolístico, se assim quiseres, mas que também me alertou, estou a falar dos meus pais, para... Primeiro, para a dificuldade que é ser profissional de basquete em Portugal. E, depois, para a necessidade de precaver no futuro. Sempre com um grande esforço e, de facto, nomeadamente os... Quando eu tinha o curso de jornalismo, já estava numa fase diferente e o curso que podia-se fazer de noite, o curso de educação física não havia essa possibilidade. E foram anos muito duros. Nomeadamente os dois primeiros, o curso de educação física traz ali também aulas práticas. Portanto, foi o segundo pelo... E isso começou quando? O curso de educação física foi primeiro para o jornalismo, certo? Foi, foi. Eu fui logo com... Portanto, entrei na faculdade em 2001 e coincidiu também com o meu início na equipe a sério. Ou seja, de repente, a minha vida começou... No Barreirense, hein? No Barreirense. De repente, foram dois desafios muito grandes. Mas senti que tinha que fazer esse esforço de coisa. De forma... Obviamente que não é a situação ideal e, quando eles olham as coisas, por exemplo, no futebol, é muito melhor e o Tomás aproveitou-se estar... de corpo e alma... Sim, no futebol. No futebol, é o básico. Pelo menos a nível nacional, já era em Portugal. Exato. Mas eu aceitei esse desafio. Aceitei que era o pior fazeres duas coisas. Nós também no Barreirense treinávamos ao fim da tarde. Enquanto podia treiná-la também manhã à tarde, como se não que as aulas permitiam. Foi uma aposta que fiz. Não me arrependo. Outra alternativa. E cheguei também a equacionar, porque tive um convite ao outro na Universidade dos Estados Unidos. Equacionei eventualmente, porque é um cenário que está mais preparado para a conjugação das duas coisas. Foi uma aposta que fiz. Não me arrependo. Acho que foi bem. Os dois primeiros anos, sobretudo, foram muito duros, mas depois tirei a carta também. Com o cara, as coisas já se faziam melhor. E fui fazendo. Perdi ali um ano. Perdi um ano, mas também não teve problema nenhum. E nesse aspecto, fiquei-se despertado à aposta. E tu terminaste o curso, fizeste alguma pausa, entretanto? Já como profissional, deixaste o curso a meio? Não, o curso de educação física. Perdi ali um ano, depois algum ano fiquei a fazer uma ou duas disciplinas e aí já praticamente já não tinha trabalho quase em um extra-basket. Depois, ainda no Benfica, fiz o ano de estágio, portanto, dá-lhes na Escola Ação Madrada em Almada. Depois sim, parei. Fiz uma pequena pausa, estava no Benfica só com o basquetbol. E depois foi tal desafio do jornalismo, porque aí o curso era três anos, fiz em cinco, portanto, fiz fazendo com muita tranquilidade. porque era uma coisa que eu gostava e tinha curiosidade mais do que... Agora acaba por ser a minha oculação quase principal, mas fiz num registro já diferente, sem tanta pressão e gostei muito. Porque depois, também, a certa altura, senti que, mesmo sendo profissional de basquetbol, era perfeitamente possível ter... Eu lembro de sair dos treinos às seis de tal tarde e eu deixei-te às dez às aulas e depois ia para cá. Era perfeitamente possível. Perfeitamente. E era uma coisa que me fazia também bem à cabeça, porque me estimulava as coisas que eu gostava. Ou seja, de alguma forma, eu acho que eu cresci este preparando para aquilo que tu já sabias que era uma habilidade. Sim. Eu acho que é... E às vezes, por incrível que pareça, eu ainda vejo exemplos de atletas que acho que, de forma algo ilusória, acham que isto vai lá, sempre não vai. E eu fui sempre estando atento aos exemplos e tenho alunos perto de mim e depois também por esse mundo falado, de atletas que às vezes não querem com maldade. Não conseguem sequer fazer o período normal de um atleta. E eu fui tendo esses exemplos sempre como uma espécie de aviso. Ou seja, primeiro que era importante estarmos preparados para isso. Ou seja, que há um dia que eu sempre disse que o dia em que o deixasse de sentir prazer em treinar, seria o dia que para mim chegava. E eu pedi o ponto final no meu carreiro e foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu acho que fisicamente ainda, se calhar ainda hoje, se tivesse uma espécie de ativo ainda podia perfeitamente estar a jogar. Mas também quis ter essa segurança para mim. Ou seja, eu não vou ter que me atras para me arrestar tanto de basquete porque preciso ganhar dinheiro. Não. Eu quero estar no basquetebol. O basquetebol tem que ser algo que me dá prazer. Sempre. Não um fargo. Uma coisa que eu tenho que ir e lá vou eu treinar. E a certa altura comecei-me a sentir assim. Começou-me a deixar de dar prazer treinar e ponto final. Mas ainda não chegando a essa parte final, a meio, como é que, porque se calhar as pessoas lá em casa não percebem muito bem e neste caso é um bom exemplo de risco, quer no basquete, quer também no futebol, como é que um atleta reage? E tu neste caso estiveste num dos maiores clubes portugueses e na fase em que tu estiveste era mesmo o maior clube portugueso do Benfica. Como é que um atleta vai reagindo às pressões, à parte do ter que ganhar parte do ter que resultar porque isto é tudo muito irracional, não é? É muito. Eu não digo que é totalmente irracional, mas anda lá muito perto. Porque quem está de fora quer que a equipa ganhe, quem está lá dentro tem uma preparação física, mas hoje em dia há cada vez mais necessidade de atletas como vocês terem toda uma preparação mental para ir aguentando o mundo que isto está, o mundo do desporto, quer no basquete, quer também no futebol, é muito competitivo, não é? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que isso passa muito e parece que os clubes agora, nomeadamente se falarmos desses esportes, o esporte que são os clubes mais profissionais no Portugal, se quisermos, passa muito por ter uma estrutura por trás dos atletas que dizem desse esporte. Os atletas, se estiverem, o que acontece é que às vezes é a própria estrutura que não consegue fazer aqui quase uma parede, se se quisermos, para dar aos atletas então a tal tranquilidade e o foco total naquilo que é a sua tarefa, o seu objetivo. Obviamente que essa impressão existe e no Benfica, possivelmente, a gente diz isso, é o clube mais atletas em Portugal, a nossa vida, e estou a falar do básquetbol que tem, não tem hoje, por exemplo, a expressão do futebol, mas sim, quer dizer, não há gente que me vê hoje na rua e me pergunta, tal, o jogador do Benfica, tal, já, lá, não zé, mas ou seja, a conversa vai sempre nesse sentido, de o Benfica tem que ganhar, o Benfica tem que ser melhor em tudo, no caso do Benfica, e no Sporting é a mesma coisa, é a mesma coisa, é exatamente igual. E, claro, se criar sempre para essa pressão, não é? Porque, eu sei que, vou guardar aqui um exemplo, se calhar, não é um bocadinho, estava furtivo, eu vou à padaria e quando chegar lá não quer que me digam que eu perdi, quer que me digam os farolões que eu ganhei, e constrói-se aqui um bocadinho essa alta pressão, que às vezes até nem é muito de fora, é quase uma coisa que nós vamos sentindo como uma necessidade. E, obviamente, eu cruzei-me com atletas que não conseguiram conviver com essa pressão, eu acho que, dentro do possível, obviamente o momento tinha que sentir mais a pressão do que o outro. Qual foi o momento, não precisas de focar, essencialmente, a época ou o clube em que tiveste, em que sentiste isso, mas, qual foi o momento mais marcante para ti nesse aspecto, em que tu disseste, não te sentias tão bem em retornar ou sentirias maior pressão? Não sei, eu acho, como disse, era, portanto, o meu último ano e meio do Benfica foi algo complicado em termos pessoais, porque, a certa altura, deixei-me de contar, se assim quisermos. E, sim, mas lá está, eu não perdi a vontade para nada. O que eu senti era que, por muito bem que estivesse, que já não, e aqui, pouco importam os motivos, é uma questão do atleta, ver que, primeiro, de uma forma até alguém te explicar, alguém sem grande motivação, deixa de ser opção, e depois sente que, por muito que faça, por muito que consiga estar bem no treino, no jogo, que isso não vai ter depois de reflexo naquilo que é a recompensa para os atletas, que é estudar os minutos do jogo e estar dentro do grupo. Aí foi, de facto, uma fase complicada, mas nunca senti a vontade de deixar treinar, não. Há alguma frustração, sim, por não... E esse é o outro lado que as pessoas, de facto, não... E aí, só mesmo quem está dentro de um desporto, de uma equipa que, a nível profissional, é que sabe o quão frustrante é todos os dias ir trabalhar, ir para o treino e depois não ter a oportunidade de jogar. Aí, de facto, é um... E foi, não podemos dizer, foi a fase mais... Deste estais 16 a 17 anos de carreira, foi duro. Foi duro. E aí, lá está, tive o apoio de casa, sempre importante. E depois, eu até estava numa situação complicada, ou seja, a minha vontade era de sair, porque não me sentia confortável, mas depois, e se calhar nesta fase já seria diferente, porque há vários clubes já com alguma capacidade económica e depois eu tive que fazer o balanço entre aquilo que era um contrato que ainda tinha no ano e com a minha satisfação. Mas, racionalmente, eu também não podia abencar tudo aquilo que eram os meus direitos, ainda foi até chegar à escola, não foi possível, mas entra-se ali numa espécie de um beco sem saída. E, de facto, mas aí... Aí é o que tu dizes, continuas a treinar, continuas a ter boas de basketball, mas ao mesmo tempo, há coisas externas... É frustrante, é frustrante, é frustrante... É frustrante, é... Claro, claro, é frustrante, e aí torna-se um bocadinho penoso de aguentar a situação. É complicado, mas é a vida de um profissional de uma qualquer área. E é aí que vem a parte em que uma estrutura mental coesa tem que vir ao de cima. Sim, claro, e até nessa altura, porque não, e na altura deste, não tínhamos ali ninguém com essa valência, não sei se agora acho que não, mas é importante não ser só os nossos colegas, até porque eu não posso estar, e eu senti isso, eu não posso estar constantemente a passar a minha frustração para os meus colegas, porque nem é justo para eles, nem é operar a equipa, nem nada disso. E aí, se calhar, fazia falta um tipo de... uma coisa mais concreta. Eu, por exemplo, não vou dizer o nome, cheguei a ter um colega meu que esteve baixa, baixa mesmo... Sim, psiquiátrica. Psiquiátrica, psicológico, psiquiátrica, penso que, acho que não é demasiado dizer, porque estava uma depressão, também derivado, ele já mais em final de carreira, e já ali com problemas até de aceitar um tal final de carreira, porque há pessoas que têm mais de boa lado a aceitar isso, e não é fácil. Não é fácil, e isso é isso, mas isso é bom passar a si mais, e essa mensagem lá para casa, porque parece que... Às vezes é tudo margoso. É tudo fácil, não é? Há imagem que os atletas treinam, ganham muito dinheiro, estão tudo ao creio. Primeiro, quando passamos as modalidades, e no futebol, atenção, se tirar os três clubes em Portugal, talvez o Sporting Barágua, sim, neste momento. Tudo o resto não é seria legal. E esse é que... Ah, é um erro. Esses são os 10, 15, 20% dos privilegiados, 20% das populações. 10%, por tudo o resto, então se começarmos a ir para as todas as visões, é um... Não estamos a falar. Muitas vezes nem recebe. E essa é outra... É outra realidade. Outra realidade, outra questão ainda mais problemática. E é por muito que traves o físico, não receberam o que me lembra mental. Eu tive uma situação dessas também, não vou dizer o clube, mas eu estive quase com três meses de entrada, eu e todos os meus colegas daqui, que não é fácil, não é? E na altura, eu acaso estava numa altura em que estava sozinha, não tinha responsabilidades, mas havia gente com filhos, com dinheiro, com... Contas para pagar, não é? Claro, claro. E aí é outra realidade. Portanto, as pessoas, de facto, às vezes têm tendência... Porque é o normal, porque se calhar 95% da população em Portugal é adepta do Benfica de Sporting do Porteiro não tem esses clubes, e essa é uma realidade. De facto é. Mas é mínima. Isso não é... É uma pequena amostra. Muito mais do que isso. Muito, muito mais. Muito mais. E seja disto que eu falei, que foi um caso total, há uma frustração a certa altura, mas eu não dramatizo. Foi o meu problema. Foi uma fase mais complicada, como se formos ali ao senhor Notalho ou vai dizer que se calhar teve anos por isto ou por aquilo foi complicado, ou economista ou agregado. Claro que sim. Mas como tu próprio disseste, mais colegas como tu, quer no básquet, quer também no mundo do desporto, que tu tens conhecimento que estas situações também acontecem. Estas fragilidades a nível mental em que há necessidade de partilhar, de partilhar e de ver que alguém nos entende. Eu se calhar, e depois também faço essa análise, eu se calhar também podia ter, na altura, eu até dei muita importância à questão financeira, porque fui até um limite mínimo daquilo que eu achei que era razoável. Mas se me perguntasses, se calhar, pôs, farias-lhe se calhar até tinha dito porque o dinheiro é importante e faz falta de vantagem, quem disser ao contrário, só quem tem muito é que pode dizer que não faz falta, porque não vivemos do ar, a nossa sociedade está estruturada de uma forma em que o dinheiro é necessário. Mas eu depois, no ano a seguir, não tenho que estar aqui a falar em bolos, mas quer dizer, porque eu fui ganhar uma bolita, não me dá algo e a risão, mas senti novamente o gosto, o prazer. E fiquei cansado é se calhar, mesmo perdendo mais dinheiro ainda do que eu estava preparado para, se tivesse dado esse espaço, antes se calhar não tinha levado com um ano de frustração, de desgaste psicológico, de tudo isso, e depois pensei nisso, mas já está, não ia voltar a lá. Mas a componente financeira, mesmo ganhando menos dinheiro do que no antigo clube, compensou toda a parte mental no antigo clube, isso é isso. Claro, o prazer de estar a jogar. Tive que ir à procura de outras soluções, claro, não havia possível, mas em termos de que foi a minha satisfação pessoal, e às vezes tenho umas sessões de coaching, já tive algumas, e eu digo isso, porque eu vivia essa experiência, ou seja, que é não ter o retorno financeiro, nem nada de diferença, mas ter a satisfação pessoal, e uma pessoa quando está à minha cabeça, é logo diferente, é logo diferente, porque seja na relação com os amigos, com a família, com o andar com um sorriso nos lábios, ou andar sempre de ficar, fechar, tudo muda, tudo muda. Obviamente que é o que eu disse, há sempre um mínimo que nós não podemos abrir, porque precisamos dele, mas às vezes, às vezes não, muitas vezes o dinheiro não é tudo, e o procurarmos situações em que nos sentimos muito mais confortados, é muito melhor. Quando se dá o último sexto, quando se faz o último sexto da carreira, como é que é ouvir a última sirene e dizer amanhã já não há treino? Como é que se prepara isso num atleta de alta profissão? Pois, eu no meu caso foi, como disse, o último ano foi muito complicado, também tinha tido uma cirurgia ao ombro, não comecei logo a treinar, gostava um bocadinho, não foi fácil a recuperação, recuperação a provar, e assim comecei a treinar, eu acho que comecei logo a interiorizar, ou seja, não foi uma decisão do mês ou do mês, foi uma decisão que foi sendo construída ao longo da última época, e como estava já no processo de saturação também, acabou por não ser muito difícil, mas acho que foi até mais do que na altura, porque na altura, vou ser muito sincero, foi um atleta, um alívio para mim, porque já estava numa fase que estava cansada, estava melhor, acho que a palavra é mesmo, estava cansada. obviamente, queria ler, porque o último jogo que fiz foi em Guimarães, porque fomos eliminados do P.O. o jogo acabou, e já me disseram que foram partilhados com os colegas que esse último ano, agradecidos por tudo que nos eram, porque a esse nível foram o meu suporte durante o último ano, tivemos um grupo muito, muito longo e na altura, desvi toda a gente, e só o Fernando Saito, um trabalhador de brincadeira que às vezes disse que ia ao mesmo tempo de jogo, de jeito de boa sorte, e as pessoas ficaram um pouco surpreendidas, acho que já me estava esperando que fosse o meu comando, falei que o árbitro que o Fernando Rocha também desabitou o último jogo, e o Miguel também ficou, e depois foi a puxar da página, mais duro do que propriamente naquele momento, como disse, acabei-me senti um bocadinho aliviado, porque precisava descansar, foi depois do meu reinício, ou seja, para mim, primeiro em muitos anos, era acabar a época, descansar um bocadinho, seleção, e depois começar a época, havia algum mês de descanso, ou algum género, um pouco mais, pronto, nos últimos anos era uma medida para a seleção, o recomeçar, ou seja, chegar a ser o outro, não tem que estar, não há cesta, não há, não há, não há hora do treinário, não há horário, não há horas para treinar, não há, não há, não há conversas com o treinador a preparar a vista, aquilo outro, não havia nada, e essa, parte é que de facto é um bocadinho, é, ficas, é vazio, quer dizer, mas onde é que está aquilo que durante quase 30 anos, porque todos os calões, não foi só a nível sério, o ritual era o mesmo, a hora é, descansar um bocadinho, para que não se dá, sendo que, antes de ser sénior, mal parámos, porque era jogar o canal, já fazias os nacionais, sim, sim, fazia, portanto, não era muito diferente, a nível calidário, dos timings, dos inícios, se me perguntares hoje, algum destes dois anos, pronto, este último ano, que eu treino a equipa 100 anos, das colas, da areia, já, a parte da competição, já está um bocadinho, quase separada, já, aquele, normalmente, aquele, como é que se diz, aquele bichinho, que chegaram a começar, a estar a competir, para mim, competir é fundamental, no ano em que não tive nada, portanto, foi o único ano na minha vida, em que não tive qualquer responsabilidade, para o basquetebol, fosse a treinar, não fosse a jogar, falta uma competição, não me faltou o treino, como eu disse, eu estava saturado, não sinto, sinto falta do convívio, com os meus colegas, não sinto tanta falta, tudo no treino, assim, ou é a condição, de competir, ao fim de semana, senti-me muito vazio, depois, o que é que tu fizeste, para substituir? O que é que tu, não vou dizer nada, o que é que tu, era um desafio profissional, que a questão que já acabou, uma área, que me era, em que era tão desconhecida, tive cerca de um ano, pouco menos, a trabalhar na Câmara Municipal do Adair, mas conheço completamente diferente, um lugar, um bocadinho político, e passaste-te um desporto, para alguma coisa de... Sim, sim, completamente diferente, completamente diferente, mas não, depois, com este convite da Escola Nacional Reca, não havia uma incompatibilidade, eu claramente assumi, que queria, queria antes de experimentar, estava no básquetbol, não fiz nada, foi um ano de descanso, como te disse, faltava à competição, sempre gostei muito de competir, muito, a todos os garascares, o que for, faltou um bocadinho, esse lado faz falta, mas, também foi um ano, que passou muito rápido, até porque tive esse novo desafio profissional, portanto, tinha a Sport TV, e tenho, me dá a possibilidade, de fazer aquilo que eu mais gosto, que é o meu básqueto, quase todos os dias, e... E aí entrar com o presidente do jornalismo, não é? Sim, já tinha entrado, foi entrado, como eu te disse, a partir do momento que fui para o Galitos, no primeiro ano, acabei por estar só a jogar, é jogar e treinar uma equipa de miúdo, e depois surgiu-te uma possibilidade de entrar a Sport TV, começar a documentar os jogos da NBA, e foi das melhores coisas que me aconteceu, quer dizer, tirando a troca das horas, sim, mas até isso, eu sempre fui uma pessoa limitada, porque me deu a possibilidade de fazer aquilo que eu mais gosto, que era essa possibilidade de fazer ou não. Depois, entretanto, surgiu a possibilidade de fazer um estágio na Sport TV, fiz um estágio em quando jogava, e depois, com a abertura do canal de Sport TV+, surgiu a possibilidade, então, de além de comentar o Jão de Mássica, que também desenvolveu trabalho como jornalista, que ainda faço até hoje, com grande prazer, ou seja, o mundo do desporto acaba também por estar aqui, sempre por exemplo, portanto, nesse aspecto, sou um privilegiado. A mensagem é que gostabas de passar para para os teus colegas futuros, para as pessoas lá em casa, ao nível do desporto, destas ilusões, da forma como tu próprio partilhaste a tua história, e como te foste estruturando, a nível mental também, para os anos de alta competição, e pós-competição? Primeiro, eu acho que quem quer estar na alta competição, tem que estar muito ciente que há sacrifícios. Não há aqui outra hipótese, ou se nasce aqui com um dom, se calhar o Messi é o melhor exemplo de Lística, mas quantos Messis há? É um em milhões. Mas será que, neste momento, ou neste momento da sociedade, basta-nos só nascer... É isso que eu queria dizer, ou seja, pode existir um caso, se calhar em milhões, de um predestinado, que nem precisa de fazer muito, porque tem tudo. Mas, quer dizer, acreditarmos nisso, é um risco. É um risco. Parte muito dos sacrifícios, como eu estava a dizer, e nomeadamente na altura em que comecei a nível 100, eu tive que ter usado o tamanho da faculdade e fazer sacrifícios enormes, mas se não for preciso, seja ao nível do trânsito, seja ao nível das regras, do comer, do beber, do descansar, do tudo e mais alguma coisa, e nos dias de hoje, tudo isso conta. E quem cumpre mais, quem se prepara melhor para chegar com a confissão e está mais preparado. Ou seja, esse é o primeiro desafio, é pôr na cabeça que é um caminho que depois tem a sua recompensa, mas que para lá chegar não é fácil. A segunda mensagem, e eu realmente, a gente depois não poder voltar para trás, enfim, é assim, é a vida, não se recupera, mas acima de tudo, acho que a certa altura eu pudei ter relativizado um bocadinho mais os problemas e ter que acarar as coisas de outra forma. Não trazer uma carga tão grande para cima de mim, relativizar, ir à procura de melhor, o que é que eu quero dizer com isto? Ter sempre a noção, quando se faz um percurso, seja em que o delicado for, na autocompetição, que aquilo é o que nós queremos, aquilo é o melhor momento que temos. Eu posso dizer agora, estou a treinar, achando algo de prazer, mas não tem comparação. Não tem comparação. E ter essa noção sempre, ou seja, mesmo nos momentos mais que a tira dizer, isto é o que eu quero, isto é o que me dá prazer. Ou seja, e mesmo que agora eu esteja aqui, ou porque o treinador não põe a jogar, ou porque o Lúcio atrasou a pagar, ou porque tem um dirigente que não gosta, tem um treinador que não gosta, tem um colega que não gosta, relativizar-se. Mas isso não implica também uma preparação mental que é cada vez mais exigível das atletas. Claro, claro. Até porque, telecaso é um caso, como lhes estou a dizer, isso pode haver atletas. Um exemplo, eu acho, eu considero uma pessoa, acho que equilibrada, com bom senso, com capacidade de análise, mas a certa altura reconheço que não tive, e não tive apoio, é assim, num nível muito concreto, e reconheço que, se calhar, se tivesse ido, ou se tivesse encarado as coisas de reforma, tudo seria diferente. Sem reconhecer que, se calhar, há pessoas que estão mais preparadas que eu, também sei a ver, porque há pessoas que não estão minimamente. Quem não tiver essa estrutura mental para dar a volta, não é, como tu, é complicado. É complicado, porque aí, por muito que o jogador depois chegue ao treino e mostre tudo aquilo que consegue e deixe ali todo o seu potencial à vista, depois se não consegue, seja os adeptos, por uma pressão de ganhar, por não conseguir encarar a competição, penso em alguns casos, eu acho que é bom, porque o jogador treino, há muitos, talvez o jogador treino, que chega ao treino, que é o melhor, mas chega, hoje não consegue. como é que se resolve isso? Primeiro, se há, e eu acho que uma estrutura profissional em que as coisas têm que estar todas pensadas, se há um atleta em que se vê o potencial e ele tem esse bloqueio, há que haver tempo para trabalhar, para perceber o que é que isto é. ou seja, acho que não faz sentido não se dar margem a essa parte, esta é a minha opinião, mas nós sabemos que isto, as palavras, são uma coisa e a realidade é outra, mas se acreditamos no potencial do que tiver, se vê que há ali qualidade, pelo menos dá-lhe a margem, depois podemos chegar ao final de uma hora e dizer, bem, ele não consegue, nós não conseguimos, tudo certo, mas acho que há primeiro lado, se não há experiência e dizer, bem, com o lado, venha outro, não sou muito para isso. Muito obrigado, Miguel. Foi Miguel Linhava em mais um episódio do Dê-me Para Isto, tivemos a oportunidade aqui de ver um bocadinho a história dele, a importância da alta competição e que a alta competição teve na vida dele, mas muito mais do que isto, teve também toda esta preparação para o antes e para o depois do desporto, a preparação essencialmente mental. Miguel, foi um prazer. Muito obrigado, com o Luís. Obrigado. Até uma próxima no mais episódio do Dê-me Para Isto. Obrigado, Miguel. Até à próxima. Dê-me Para Isto. Dê-me Para Isto. Dê-me Para Isto.